Pela primeira vez em Bruxelas para reunir com os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu desde que chefia o governo italiano, Mário Monti prometeu um compromisso mais profundo com os valores europeus. Ao contrário de Silvio Berlusconi, mais eurocético, Monti acredita que a Itália pode beneficiar das propostas de Bruxelas. A Europa não nos impõe constrangimentos, a Europa dá-nos orientações que são do interesse da Itália e, sobretudo, das futuras gerações de italianos. Com uma dívida de 120% do PIB, a Itália está já sob monetarização do Fundo Monetário Internacional e de peritos europeus. A taxa de juros para obter novos empréstimos tem batido recordes, pelo que se espera de um tecnocrata que passe das palavras aos atos nas reformas estruturais. Um novo tipo de líder europeísta está em formação. É importante que essa tentativa seja baseada numa credibilidade interna muito forte, no sentido de que não é apenas na forma de comunicar, mas também na execução do seu programa. A correspondente da Euronews destaca que se Mário Monti demonstrar ser um líder europeísta credível, pondo ordem nas finanças italianas, poderá negociar no mesmo patamar com a França e a Alemanha em questões como as euroobrigações e o reforço do Fundo de Resgate Europeu. Temas que discutirá em Estrasburgo com Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Margarita Sforza, Euronews, Bruxelles.